A surpresa. Ficou Ayrton Senna na largada. Eu achei que já tinha tudo pronto pro espaço. A superação. Vai que vai que vai com tudo e passa a próxima. A supremacia. Campeão Mundial de 1988. Vamos reviver o primeiro título mundial em Suzuka com o S e o talento de Ayrton Senna do Brasil. É neste domingo, num esporte espetacular.